Olha, um casal é preso sob acusação de tráfico de pessoas ao ser flagrado com um bebê que havia desaparecido em Santa Catarina. Ouça só os detalhes dessa história contada pelo Ângelo Speyer. Foi encontrado em São Paulo e está sob os cuidados do Conselho Tutelar à Criança de 2 anos que havia desaparecido no dia 30 de abril na Grande Florianópolis. O menino foi encontrado em uma abordagem no bairro Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista. Uma mulher de 41 anos e um homem de 52 foram presos em flagrante. A polícia civil investiga o caso como adoção ilegal e afirma que há indícios de tráfico de pessoas. Durante a abordagem, a mulher presa em flagrante apresentou a certidão de nascimento e alegou que a mãe teria doado a criança. Ela tinha a intenção de registrá-lo. Pela legislação brasileira, registrar o filho de outra pessoa como próprio é crime, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão. A mãe do menino está internada em uma UTI e ainda não foi ouvida pela polícia. As circunstâncias da internação não foram informadas.